A FIENG e a Câmara Municipal de Belo Horizonte apresentaram nesta terça-feira um pacote de medidas para a melhoria do ambiente de negócios na capital. Com foco nos três T's, teto, transporte e trabalho, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, apresentou algumas medidas que serão priorizadas. Nós temos 30 medidas de desenvolvimento para Belo Horizonte. A gente vai ter aqui quatro medidas prioritárias, indispensáveis para o futuro da indústria mineira e das pessoas. Das medidas que a FIENG nos solicitou e apresentou de demandas, nós dividimos em 12 urbanísticas, 11 de meio ambiente, 3 de publicidade e informação, uma de mobilidade urbana, uma de tributária e uma de segurança. Gabriel ainda destacou a intenção da Câmara em adiar o plano diretor, visando diminuir os impedimentos para construção civil na capital, dando nova configuração ao hipercentro, além da desoneração fiscal do IPTU para empresas que contribuem para o desenvolvimento e geração de empregos na cidade. O primeiro ponto é desoneração fiscal para empregador. Setor empresarial, e eu falo isso muito com o Voad, por que Belo Horizonte está ficando para trás? Você tem como melhorar o setor da construção civil a partir do momento em que áreas específicas da cidade você tem uma desoneração de taxa e de IPTU? Nós aqui estamos expulsando as pessoas e é preciso reverter isso sim, pensando como a região metropolitana funciona. Se eu pensar na desoneração isolada de Pontagem, de Betim, de Nova Lima, sim, nós vamos ficar para trás. Então, nós estamos, em conjunto com a FIEM, identificando algumas partes da cidade em que a desoneração de taxas e de IPTU vai garantir o crescimento. E o hipercentro é uma paixão especial. Em conjunto com a Prefeitura, até porque houve no meio do caminho futuro a pandemia, e a pandemia prejudicou muito também o setor da construção civil, nós estamos analisando a mudança do prazo de transição do plano diretor pelo menos de mais dois anos. O parlamentar destacou também a intenção de construir o futuro da capital em parceria com a Prefeitura. Quem apostar que eu, o prefeito, a Câmara, vão ficar em briga, vai perder. Porque, na verdade, o que a gente precisa é brigar contra os problemas da cidade. A questão da outorga, eu estou tendo como ponto focal na Prefeitura de Belo Horizonte o secretário adjunto de governo, Léo Castro, e nós, possivelmente, nos próximos dias, estaremos juntos na Prefeitura apresentando um pacote em relação à questão da outorga, do plano diretor e também do hipercentro. Porque há algumas questões que dependem profundamente da caneta do prefeito. E, quando o prefeito tomar medidas que são boas para a cidade, os primeiros a apoiar vão ser os vereadores. Em confluência com o vereador, o presidente da FIEM, Flávio Roscoi, também falou sobre a expectativa do setor pelo adiamento do plano diretor. Por que o Belo Horizonte é a capital que o metrô não manda? Porque não há fluxo no metrô, porque ao longo do metrô está despovoado. Porque não permite nessas áreas o adensamento. É um equívoco do nosso plano diretor que a gente espera que seja corrigido e, com isso, vai dar um novo ar para a construção civil e um novo ar para várias áreas de Belo Horizonte que estão relegadas ao descaso, ao desuso ou à subutilização.